Gente, já dizem por aí que o Artulira anda com aquele lugar que não passa um wi-fi, que não corta um fio de cabelo, com medo de perder algumas vantagens que tem no governo Lula, mas também com medo de ser abandonado por alguns colegas do PL. Todo mundo lembra que na gestão passada o Artulira fez parte daquela gestão. Por isso, o Artulira evita tocar em público no assunto sobre as operações da Polícia Federal contra o inelegível ex-mandatário senhor Jair Messias Bolsonaro. Assim também como o Lira evita tocar no assunto da prisão do Valdemar da Costa Neto. É um caso morto para o Artulira. Mas, no mesmo instante, ele defende o PL, o Partido Liberal. Se torna seis por meia dúzia. Parece que a preocupação do Artulira é apenas em não sair a palavra Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto preso pela Polícia Federal de sua boca, né? Porque ele tem vários, né? Ele que coordena ali uma bancada do Centrão. Ele tem vários cargos no governo Lula. Tanto de primeiro escalão como de terceiro escalão. E fez parte do governo Bolsonaro. Por isso dizem que ele anda com aquele lugar que não passa o Wi-Fi. Porque deve muita homenagem à turma do PL. Mas tem muitos cargos, né? Muitas vantagens agora no governo Lula. Então, por isso, ele resolveu, digamos, que se omitir. Ficar caladinho, né? Só observando, assistindo matéria de jornal e evitando tocar nesse assunto. Repito. Nas operações da Polícia Federal contra o ex-mandatário, o senhor Jair Bicísio Bolsonaro, e contra a prisão do presidente do Partido Liberal, o senhor Valdemar da Costa Neto, né? O padrinho e patrão do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro. Ele que paga um baita do salário para o Bolsonaro e para a Michele. Dizem que arca até com as despesas do aluguel da mansão que o Bolsonaro reside lá em Brasília. Então, o Lira optou por ficar em silêncio. Nem tocar nesse assunto. Virou um arquivo morto. Virou um arquivo morto.